ó desbravador dos sete mares vovô anésio e vai que vai vovô anésio oi jair, oi, precisa um visitante pra você ai ah, mas quem que ta aqui por isso que você subiu de lincão tá pegando peixe, tá nada, ta bom jair a água ta suja tudo bem senhor jair, como que senhor ta, beleza? tudo bom? ai, trouxe o veia nézio da volta ai, boa nézio mas por isso que você subiu de lincão, né? no meio do mato ta pegando alguma coisa? amigo da gente tá frio, agora baixou bem, né? agora baixou bem deu uma boa repontada esses tempos, né? roda, uma boa repontada ah, andei pegando mas não é um peixe bom piava é, piavinha assim tá bom só pra matar o tempo é no tempo que a água tava limpa, né? agosto, setembro a água tava quente também, né? a água tava quente é depois outra, agora não é tempo não começou junho, velho muito frio, né? ainda tem julho ainda tem agosto aí depois setembro já é bom mas se ficar assim, ó ainda que a hora que limpa a água ainda vai pegar alguma coisa assim, né? não, pega sempre alguma coisinha, pega o mês de setembro é o mês bom de pescaria então, nós estamos tendo um rancho ali embaixo não sei se você conhece aí puro mato ah, eu fui lá embaixo faz tempo, mas eu fui lá eu também fazia tempo que não descia lá fazia tempo que não descia lá fazia tempo que não descia lá tudo mato lá tudo fechado de mato ninguém toma conta mais, né? é então antigamente ele vinha bastante o tio, vinha ah, é? e ali acho que os donos vêm mais pra pescar do barranco ali agora sabe que nós joguemos? um baloco assim, ó ó saguiru vixi acabou, né? acabou o saguiru ah, mas lá nós tínhamos então, mas que ela ia pegar lá, né? e aqui, hoje, por isso lá por isso que foi uma pelota assim tinha mais ou menos uns 5 quilos mais ou menos e ali tinha uns 10 quilos mandou tudo embora sabe quem que trouxe? é o Maurício que tinha uma peixaria em Américo e fechou a peixaria lá e trouxe mas não é saguiru é outro peixe aqui lá isso daí é um barco que vem subindo? é olha que legal, pessoal barulhão é? ô vô, ô vô ó o barco, ó o barco ó o barco, ó canoa, né? é então, mas o que? é uma ceva, né? é ceva o quê? o que que vem pescar isso? vamos trabalhar lá na igreja? é? vamos trabalhar lá na igreja? beleza? trabalharam juntos, gente? é? 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 que legal é eu aprendi se não fosse ele, hoje não era pedreiro caramba é, né? que legal aí eu faço três anos com ele é, né? vai indo pra quase oito anos que eu tô parado que eu não não trabalhei mais aí, vai descansar um pouco, né? mas daí construí-me bastante ali rincão, né? nossa, sim meu Deus do céu você trabalha junto trabalha junto? é? o Jair tava lá na igreja quando o andanime caiu lá de cima lá quase caiu as vigas foi as vigas de madeira que tava entrelaçada o que? era a viga de madeira as tesouras as tesouras, né? lembra que nós tombamos elas assim de ponta cabeça? ficou na parede em cima ele atravessava ele vai lembrar ele atravessava a tesoura os caras né, né? a tesoura é oito metros de altura então pra nós tirar o telhado antigo pisou de tombar ela de ponta cabeça atravessava em cima assim, ó é, não o bicho era ligeiro andava igual o gato é? não, é mas é dos verdadeiros que isso não faz muito tempo? ah, faz tempo, né? não, pela dar um serviço será que foi na igreja? acho que foi na igreja não, mas foi uma casa as duas ali nós iríamos a tesoura tudo de ponta cabeça na igreja essa que eu tô falando e depois fomos levantar mais as paredes de fora isso é, na igreja na igreja foi é e depois com quando o engenheiro viu aquilo aí não falou mais nada pra mim mas fiquemos tempo trabalhando lá com essas tesouras tudo de ponta cabeça, né? é tudo assim, ó aí o engenheiro falou precisa dar uma endireitada nessas tesouras, né? tombar elas pra cima, tá? isso aqui eu falei, doutor nós não tivemos tempo ainda mas eu tô eu tô com aquilo na ideia, né? fazer o andame andame que nós em volta da igreja nós erguemos mais aí então eu ergui tudo depois que eu ergui quando ele chegou lá que ele viu o andamão e tudo no centro estaqueado que era 9 metros de altura e nós trabalhando lá nos andames aí não falou mais nada usou a tesoura usou a tesoura que tava pra armar o andame pra nós trabalhar ele usou a tesoura pra fazer o andame e o engenheiro tava perguntando por que que não tira essa tesoura? é então eu não falava nada pra ele né? eu não falava essas tesouras aí na hora que eu começar a trabalhar lá em cima vai ser um pé direito pra nós trabalhar uma mão não precisa nem fazer o andame é só deslocar aqui já tá uns anos já isso aí tava pronta faz tempo tava pronta faz uns 30 anos mais ou menos faz mais né? mais faz 50 que eu tô na prefeitura isso foi uns quanta? 50 50? é 51 boa ideia então até faz essa ideia esse tempo que não é reforme a igreja? foi é uns 50, 55 anos foi em mil novecentos setenta setenta sessenta e nove setenta e um rapaz é tempo o engenheiro o engenheiro era de Aracora né? ele via uma vez por semana ele chegava maçonese não deu pra endireitar isso aí não deu dor deu pra ficar sem tempo era o José 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 dos Santos era José dos Santos o engenheiro? engenheiro José dos Santos ah? você lembra o engenheiro quem era? José dos Santos o nome o engenheiro o nome dele o nome do engenheiro José dos Santos José dos Santos José dos Santos então e eu falava pra ele é amanhã a gente vai levar lá em Ribeirão pra regular e eu falava pra ele falei ó doutor é mutuca é mutuca ó não tivemos tempo ainda tenha paciência mas vai chegar lá quando ele viu quando ele viu aquele andar em mão lastrado assim de fora a fora e nós trabalhamos lá em cima ele nunca mais abriu a boca comigo hahahahah hahahahahahahah sava hahaha porque eles caia do burro comigo também hahahahahaha hahaha óm ah miraah hahaha era bom né aquele tempo 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 era é bom nossa senhora Que gostoso trabalhar! Hoje, quando eu pôr um metro no bolo, você fala que é pedreira. Mas, já me faltando o trabalho para mim. Eu não aguento mais trabalhar com essa perna aqui e a coluna. Mas trabalhou demais, Danilo. Eu trabalhei na profissão 63 anos que eu trabalhei. Mas trabalhado, você já sabia como era o nosso tempo. Nosso tempo era trabalhado. Hoje, ninguém quer trabalhar. Vamos embora porque eu tenho compromisso na igreja agora. Tem profissão hoje. Daqui a pouco eu vou embora também. Tchau, tchau por sempre. Fica com Deus, hein? Vai com ele também. Jair, obrigado. A gente está filmando. Pode filmar o senhor? Tranquilo. Não tem problema? Vai para o mundo inteiro, seu Jair. Pode mandar. É mesmo? Beleza. Obrigado. Pelo menos eu viajei um pouco. É. Obrigado por compartilhar um pouco desses momentos com a gente aqui. Eu até gostei. Eu até gostei. Até que a hora que eu vi seu carro, eu falei, o Jair está aí, dá certinho. Já para o Jair. Não, pode fazer. Não tem problema não. Obrigado, seu Jair. A gente vai postar lá nos nossos vídeos. O voo vai contar a história hoje lá. Até eu vou assistir. Ele sempre fala dessa história do andaime, não é? Ele sempre conta com muito orgulho, que é uma coisa que o engenheiro queria porque queria saber porque estava lá e ele ficou quietinho, ficou quietinho. Uma coisa bem... A memória dele está em cima, velho. Bem antiga ele lembra. Às vezes eu não lembro mais das recentes coisas. Mas assim, não é isso? É. Mas as antiguinhas ele lembra. É. Que eu trabalhei com ele, foi em 69... Você já pensou? 70 e 71. 70 e 71. E foi na igreja. Foram os 3 anos na igreja. 3 anos na igreja. 3 anos. Ele pegava o serviço fora e acompanhava ele. Ah, sim. Mas é que nem falou. Aquele tempo a turma gostava de trabalhar mesmo, né? Nossa, é trabalhado. Com ele tem que ir trabalhar. Por que que você aprende... O pessoal aprendeu com ele? É. Porque você estava trabalhando, Luiz Carlos. Você viu o pedreiro? Ele chegava e falava assim, aquele jeitinho dele lá. Você estava vendo que a mulher ali? Pega ela e entra no meio da linha lá. Vai sentar aqui e vai ser bom para você. E já ia aprender, né? Quem tinha vontade... É. Aprendeu. Agora, quem não tinha... Você viu, o Carlinho garoto trabalhou tudo isso tampão com nós. Coitado não... Não me lembra dele, não. Não dá, velho. É. Mas... Vai ter que falar para você, viu? Um bom professor. Nossa senhora. Como é? E eu te falo a verdade. Eu já falei para o Caio aquele dia lá. Lá na academia, né? Na academia. O que eu sei hoje... Nos caros e Caio. Graças a ele. É. Olha que... Graças a ele. É, né? Eu falo porque é verdade. É. Que benção. Quem tinha vontade, Caio... Saiu profissional. Agora quem não tinha, então... Tá gritando. Seu Jair, já tá bravo com o meu... Obrigado, viu, seu Jair? Que Deus te abençoe, viu? Uma boa pesca aí, viu? É só pra brincar mesmo, né, Jair? Tá ruim, tá ruim, né? Se diverte. Fica aí sentado aí. Uma hora sai, vai andar um pouco. É gostoso. É gostoso. Tchau, seu Jair. Com Deus, viu? Boa pescaria. Fica com Deus, viu? Tchau, tchau. Ei, pessoal, é isso aí, ó. Vovô Anésio, um grande professor. Deus te abençoe. E vocês que estão acompanhando nosso canal aí, se inscrevam no canal, deixem seu like, seu curtido, compartilhem com as mais pessoas aí. Olha isso, o Anésio já tá ansioso. Olha o trio parada dura aqui, ó. Tá doendo a perna? Tá doendo a perna? Não, não, tá bom. Vamos embora, vamos embora.